O Campos Santa Inês do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, se tornou polo do programa Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo, POTI, que vai realizar vários cursos voltados para competições de matemática. Ele é um programa olímpico de treinamento intensivo, que busca descobrir novos talentos para as Olimpíadas de Matemática. Então a UIMPA oferece esse curso para as instituições poderem trazer esses alunos para eles estarem treinando a Olimpíada nas sedes para ter um melhor desenvolvimento na UBMEP. No Maranhão, apenas três cidades têm o programa, Caruta Pera, São José de Ribamar e agora Santa Inês. Quando saiu a seleção e aí eles fazem o edital de seleção através do currículo LATES, como a gente tem um corpo de professores com um excelente currículo, a gente já imaginava que a gente ia ser contemplado, né? Então a gente já esperava isso. Estão sendo ofertadas 40 vagas para o curso gratuito de matemática para alunos do oitavo e nono anos do ensino fundamental. As inscrições deverão ser feitas até o dia 20 de março e a aula inaugural está prevista para o dia 23 de março no IFMA em Santa Inês. Essas aulas são sábados pela manhã, das 8 às 12. Geralmente, um sábado vai ser aula normal, em que a gente vai passar os conteúdos e no outro sábado vai ser simulados. Quem vai poder participar desses cursos? Quem vai poder se inscrever? Tá, são alunos de oitavo e nono ano, preferencialmente de escolas públicas, né? Os alunos de escola particular podem se inscrever também, mas as vagas, a princípio que a gente oferece 40, vão ser destinadas à escola pública. Não completando as vagas, a gente vai contemplar também os de escola particular. Qual será o procedimento no ato da inscrição? É preciso entrar em algum site? Como é que vai funcionar? Sim, o aluno tem que buscar o site do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E aí, no site do INPA, tem o link para a inscrição do POTE. E aí, os alunos vão lá, informam o ano, tudo em direitinho, a cidade em que eles querem assistir a aula. É importante reforçar que será um curso gratuito, no final os alunos serão certificados. E mais importante ainda, que vai ser um reforço para esses alunos, principalmente de escola pública. Sim, a ideia é essa, o curso é gratuito, o IFMA vai oferecer todos os professores, todo o material para os alunos. E a ideia é exatamente a gente pegar esses melhores alunos, a gente poder proporcionar a eles uma oportunidade de se capacitar e ter o melhor desempenho na UBMEP desse ano.